A CIDADE NO BRASIL 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 Doi, sonhinho! Top! Eu fui com o Rui e depois andei com o Diogo, fui com o Diogo, os dois foram embora e eu quero um que faça um bocante rápido, filho de Deus, dá-me mais um pouco. Eu fui por aqui e me amatou ao fundo. Eu fui por aqui e me amei. 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 Vamos lá. Altavenso, mano. Máquina do Aço, mano. Altavenso, obrigadinho, amiguinho. Está o Mundial, aqui o primeiro lugar. Parque Cedra, bem-vindo. WRC, aqui, com o Lima Coelho, piloto do Aço, amiguinho. O Aço, e vai em gelo. Amiguinho, segura-te bem, amiguinho. Tu és, amiguinho. Amu, eulands galsam nothing. Amu, eulands galsam nothing. No, não. O que é isso? E o asso já está na máquina do asso. E o asso é um dia brutal. Um dia do asso aqui para longo, meus amigos. Um dia com pessoal bravo. Um dia diferente. Do asso, meus amigos. Já sabes? É o asso! Do asso, amiguinho! 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 Do asso, amiguinho!